Capitão da quinta direção Muito prazer, meu nome é Aizem É tão bom ver que confia em mim Então, tranquilos, fiquem A minha noção é superar o limite de rodas Rishinigas, rishinigas Então, parei possível tudo que nesse mundo existe Mexendo os duvidos, mas não se enganem Todas estão mal, 146 Quero rogar cor, pra risco dos enganem Eu não rir ou não, será uma fusão Só uma distração, parecer com seus Se ganhar, você sabia Quem me admira é mais fácil de manipular Eu não deveria deixar belar Nesse estado, talvez eu até vá despedaçar Interrompendo a execução Serei quem não cansa de estar na minha mão Que comece a evolução Todos vocês estão na minha ilusão Vai ser Mas não tudo sou bem Tudo bem na sua frente Então, quero Eu só quero Quem é quem me vê Só falta não me explora Trocar sequer, todos vão ver Se eu entrei na minha mão O meu poder vai fazer Viver uma ilusão Se o céu precisa de um novo governante Por que não eu? Então espalhem que Aizem Se torna um Deus Com as quedas de sua máscara Aumenta o seu poder Rolos Que superam Shinigamis Acabam de nascer É como um dor E um sal que honrar Ela é o tio Quero a garota Grindel você Será punido Se rebelar Não é permitido Reencaminhando Pra fase final Esse é o plano Da chave real Essa fase é de muro Não me contentarei Podem vir com tudo Que cês tem Serei ter A guerra inicia A rádio E o que vai acontecer? Cada dois não tem vergonha De me enfrentar Com esse lixo de poder O meu voto não está preparado Quero que história vencer ou cair Saiba que vencer de você foi fácil Já que eu sei como você vai agir Desde o primeiro momento Eu sinto o seu desespero Na minha ilusão estão presos Sintam que oxigueto Tu ganha honra De mim quer me engançar Continua o mesmo Esqueça o que eu fiz com a sua amiga Todos vocês me dão pena Essa fase já cansei Não digam como vão ganhar Se eu leio como um livro Sereitei Quero que veja o rádio O que o Ronyogo pode fazer A diferença é bem clara Concentro ele melhor que você E digo deixa o início Você fez o que eu queria Cada passo que cê deu Tudo foi ideia minha Se ele é aquele que vai libertar Todos vocês têm sequência de mentir Todas as almas vão iluminar De que eu quero então passarem por cima Insemida penal Esperava bem mais dessa traição Essa é a consequência De morrer pela vitória Mas aparecer na minha frente Sem reiato só me desaponta Aja que pode se opor a mim Mais que afronta Sou comba ao desespero De um poder superior Técnica 90 Com as mãos no ar Você é bloquear Mas cairá Mas cairá Hoje sou um com o Roguelco O Rahar esperava Bem mais de você Como consegue Ficar parado Feito aquela farsa vencer Aisê Manipula sua mente Desculpe nessa frente Então o quê? A gente é o quê? Quem é que me pede Sua porta não me surre Eu quero seguir Todos vão ver Sem treinar minha mão O meu poder Vai fazer Viver uma ilusão Se o céu precisa De um novo governante Por que não é? Então espalhem que Aisê Vitória a um Deus